O prêmio Dr. Pinotti, a Clínica da Mulher, primeiramente foi indicada a receber esse prêmio. Agora ela recebeu o prêmio que indica que a clínica é amiga da mulher. É um prêmio importante aqui para o município de Rolim de Moura e também aqui para a unidade de saúde. A gente vai conversar com a Janete Lins, que é a diretora aqui da unidade, que vai falar um pouco mais desse prêmio, o que representa para a Clínica da Mulher. Janete, um prêmio de suma importância devido ao grande atendimento que a Clínica da Mulher faz aqui no município de Rolim de Moura. Isso. É um prêmio diferenciado, porque ele é a nível de Brasil, certo? A Clínica da Mulher disputou com 68 estados e ficamos entre os cinco. Eu acredito que seja o primeiro prêmio que a clínica ganhe, no caso, a nível de Brasil. Se já ganhou outros, eu não tenho conhecimento. Então, para nós, igual eu falei ontem, na hora que a gente estava fazendo a transmissão, que é muito importante, porque nós moramos em Rolim de Moura. Então, para Porto Velho é quase 600 quilômetros. Imagina para Brasília e esses locais onde o recurso é melhor e mais amplo para as mulheres. E nós fomos contemplados, então eu acredito que vai ser muito bom para a clínica, muito bom para as mulheres, muito bom para a Rolim de Moura, porque a Clínica da Mulher saiu do mapa, do esconderijo, e passou a ser conhecida a nível nacional. Então, para nós, para a gestão, para a administração, é muito importante, porque é uma forma de você mostrar que você tem trabalho, que você atende a população, que a clínica é uma clínica de porta aberta, é 100% SUS, né? E acredito que com esse prêmio vai vir mais recurso, vai atender mais gente, vai atender mais a demanda, e os políticos lá de Brasília vão olhar com muito mais carinho para nós. Anete, hoje em média, quantos pacientes passam por aqui? Porque a demanda aqui hoje é grande, na verdade. Hoje, nós estamos numa quinta-feira, um exemplo. Hoje é o dia que a gente atende de 150 a 180 pessoas. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu uma demanda melhor, porque com a doutora que está atendendo, a gente tinha um ginecologista, hoje nós temos dois, que é a doutora, e ela começou a atender. E aí ela chegou e falou para a gente, olha, eu tenho tal vaga, por exemplo, à tarde, à noite, e nós não dispensamos os horários que ela tem. Ontem mesmo ela atendeu 20 pacientes para nós, começou acho que eram umas 6 horas da tarde, e atendeu até terminar, 9, 10 horas. Mesma coisa com a pediatra. Hoje nós chegamos aqui 5h40 da manhã, para a gente liberar o ônibus de Paraná, para levar as mulheres. E vamos embora, acredito que 22 ou 23 horas da noite, porque nós temos atendimento à noite. Hoje, aproximadamente, passa por aqui de 150 a 200 pacientes. Marjanete, para participar, para concorrer a esse prêmio, quais foram os critérios, na verdade, para poder participar? Na verdade, é um creme indicado por deputados federais. A deputada federal Mariana de Carvalho indicou nós. Mas aí a gente precisa de uma lista de atendimento. Nós precisamos provar, por exemplo, que nós éramos capazes de ganhar esse prêmio. Aí o que a gente fez? Nós conseguimos uma meta, que era atender de 4 mil acima, 4 mil pessoas acima em 90 dias. E nós atendemos 6.153 pessoas em 90 dias. Aí nós mandamos o relatório do que a gente atende aqui, que nós atendemos uro, higiênico, nutricionista, pediatra, infectologista. Então nós atendemos uma demanda muito grande. Aí nós fomos, colocamos para eles qual era o nosso atendimento e qual era a nossa demanda. E aí chegamos ao final, concorremos e ganhamos o prêmio de nutrição para a Rolim de Moura, que é o mais importante. E aí eu quero agradecer o prefeito, Aldo Júlio, por ele ter confiado em mim, ter confiado no trabalho, porque eu só sou gestora aqui, porque ele confiou, a Simone, a secretária de saúde, por deixar a gente trabalhar livre, que a gente faz um trabalho aqui do jeito que a gente pode, como a gente pode, eles deixam a gente trabalhar e fazer a gestão. Então isso que é bom. Quero agradecer eles de coração, a equipe, né? Porque nenhum diretor é bom se não tiver uma equipe. E nós temos uma equipe bem pequenininha aqui, mas com um coração gigante, porque o que a gente está fazendo aqui é diferenciado. E volto a falar para a imprensa, a clínica da mulher é 100% SUS. Aqui ninguém cobra nada. Por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos 10, 15 telefones por dia, das pessoas perguntando o valor das consultas. Aqui a gente não cobra nada, daqui é 100% SUS. E aquela história que eu sempre falo para as meninas que trabalham com a gente, o paciente já vem de casa com o não, ele veio aqui para receber o sim. Então é igual o prefeito Aldo fala, quem gosta de gente tem que cuidar de gente, nós temos que fazer de tudo para atender a população que confiou em nós.